Besta tu, 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 besta tu Desculpa, sei que a galera gosta de bebê e tudo mais, vou entrevistar uma galera que tá aqui curtindo a Tup Night Oi, tudo bom? Você curte a Tup Night aqui? Quem foi? É, você tá curtindo jogar aqui, é isso mesmo? Rola sempre no jogo, é isso mesmo? Não, não me desconcentra mesmo Ih, ela tá bem simpática, hoje é o dia dela, entendeu?